Meu ex-amor se não for pedir muito, derrota a chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, o que tira a boca é a formiga de argola amarrada no xixê Passe comigo o final de semana, quem não abana que chora, até dormido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços, e até dormido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços, e até dormido que segunda-feira Daniel Tigrisá, Love Story Como o geólogo do seu coração, desde que eu desço seu palco sem verão